Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, é o seguinte, seja muito bem-vindo ao meu canal, se inscreva se estiver afim e já deixa aquele like no vídeo, principalmente para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque infelizmente o YouTube não está entregando para todo mundo. Então você tem que mostrar para ele que está curtindo meus vídeos para ter mais probabilidade de receber os próximos vídeos. Então já deixa o dedo no like, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos os caçadores de preço, caçador de preço baixo não, são as promoções da semana, que são os Dell's Witch Gold, que para Xbox 360 ainda não saiu, então eu vou mostrar para vocês que é a lista do Xbox One. Eu vou deixar na descrição aqui a lista completa, mas eu separei para vocês 15 dicas dessa promoção que realmente vale a pena. As coisas aqui, a maioria daqui são jogos meio mais ou menos, a não ser que você queira algo específico, mas eu separei as principais, 15 principais promoções dessa promoção de agora, que realmente vale a pena, que realmente merece a sua atenção, que realmente está com preço bacana nessa promoção. Então vamos lá, primeiramente aqui é o Assassin's Creed Syndicate por R$ 59,60, um jogão, se você ainda não pegou, vale muito a pena. Segundo aqui é o Battlefield 1 Revolution, que é um jogo mais DLC lá por R$ 104,50. Se você não tem interesse de assinar EAX, porque ele está no EAX, se você não tem interesse, quer somente o Battlefield mesmo, então pegue aqui por R$ 104,50, que é o jogo mais DLC, está valendo muito a pena também. Terceiro aqui é o Deus Ex Made Div Dead, que é a continuação do Deus Ex Human Revolution, é um jogo de RPG, mais ou menos com elementos RPG, vale muito a pena também, cara. R$ 64,75, está com um ótimo desconto, de R$ 259,00 por R$ 64,75. É um jogo que deu uma flopada aí, mas cara, vale a pena sim, é um jogo bacana sim também, vale a pena. E o quarto é o Designer Ed 2, principalmente para você que já jogou aí Bioshock, Bioshock Infinite, Bioshock 1, 2, e curtiu aquele estilo de jogo, dá uma chance também para o Designer Ed, que é um jogo bem parecido do gênero, o mesmo gênero de Bioshock, então vale a pena, está no precinho bacana velho, R$ 45,00 está chamando bastante atenção. E o próximo aqui é um das minhas franquias favoritas, que é a franquia Far Cry, e aqui o Far Cry Primal. R$ 63,60 está em um ótimo preço, um ótimo valor, e cara, tem até uma versão dele aí que é o Apex Edition, que vem algumas coisas a mais, não é necessário. Apenas com essa versão aqui você consegue aproveitar bastante o jogo, e cara, fazer 100% ali, fazer os 1000 de Gamers Corner que eu fiz, e cara, super recomendo, vale muito a pena aí. O próximo é o For Honor Standard Edit por R$ 99,50, está no precinho bacaninho. E aqui, cara, acho que é o destaque dessa promoção, é o GTA V por R$ 79,60. Não, nunca vi, em todo esse tempo de live, eu nunca vi um preço do GTA chegar a esse valor aqui. O mínimo, o mínimo de GTA V é R$ 99,90, R$ 99,00, o mínimo. Esse valor aqui, eu creio que é o máximo que já conseguiu aí de desconto na Xbox Live, R$ 79,60, está valendo a pena. Se você comprou o seu Xbox só na pouco tempo agora, e não está ligado como funciona o preço de GTA, o mínimo que ele chegou até hoje é esse valor aqui, R$ 79,60. O próximo é o Life is Strange Complete Sensor. O primeiro episódio de Life is Strange está gratuito na live, você pode baixar ele. Depois, caso você queira comprar os outros episódios, basta apenas você comprar o Sensor Pass, que dá direito ao episódio 1 ao 5. Então, você vai completar os seus episódios aí, no caso, com o episódio 2, 3, 4 e 5 do Life is Strange por R$ 9,75. Uma história sensacional, cara. Todo gamer merece jogar Life is Strange. Cara, você vai se divertir, vai se emocionar, vai curtir pra caramba a história de Life is Strange. Um jogão, uma história sensacional. Mass Effect Andromeda, também está com descontinho bem bacana aí, velho. De R$ 149,00 por R$ 89,40. Um descontinho bacana aí, nessa promoção, talvez dê ou valha a pena também. O Prey, de R$ 90,00 por R$ 45,00 aí, com 50% de desconto, mais ou menos, né? Então, R$ 45,00 aí no Prey. Eu não me interessei muito por esse Prey, mas por esse desconto aqui, cara, eu acho que vale a pena. Se você já estava esperando aí, então saiba que ele está com desconto nessa promoção. Deve ou valha a pena pra você também. O próximo aqui é o Tom Crancy, Rainbow Six, né? Que, cara, muitas pessoas amam jogar esse jogo aqui. Tem várias pessoas que me chamam e dirão, mano, vamos jogar Rainbow Six, tal, tal. Eu falo, porra, mas eu não tenho, eu não tenho, tal. Mas, cara, ele está nessa promoção de agora aí. Se você já estava de olho, então saiba disso. E talvez dê uma boa opção pra você. Essa daqui é a versão básica dele, 74,50. Mas tem as outras versões dele também nessa promoção, que é o... Vamos dar uma olhada aqui, que eu até esqueci como é que fala. Mas são as temporadas, né? Temporada 1 e a temporada 2. Cadê? Vamos ver aqui. Rainbow Six Complete Edit é 1 por 124,50. E Rainbow Six aqui, o ano 2 dele, Gold Edit por 99,50. Então, deva ou vale a pena também. Se você não quer pegar a versão base, já quer pegar uma versão pouco aí, com algumas coisas a mais. Então, deva ou vale a pena também. Dá uma conferida aí na descrição. Sleep Dogs é um jogo que foi dado gratuitamente, se eu não me engano, em dezembro de 2016. Ele foi dado aí nos games with Gold. Quem pegou, cara, jogou e viu que o jogo é um jogão aí. Quem curte GTA, vale a pena. É um estilo GTA lá em Hong Kong, lá no Japão, sei lá, aquela parada assim. Mas, cara, sensacional. Vale muito a pena também. Principalmente para quem curte mundo aberto e estilo GTA. R$ 49,75. Está no preço bem bacana. E se você não pegou nos games with Gold, não pegou em mídia física ou qualquer outra coisa assim. Então, cara, se você tem interesse, pegue sem medo. Está no preço bacana na Xbox Live em promoção. E é um jogo sensacional. Vale muito a pena ser jogado. E aqui o próximo é o Tom Crancy, T-Division por R$ 71,60. Um ótimo jogo para você jogar com os amigos aí. Para fazer, chamar aqueles amigos que estão no grupo para jogar. Cara, preço bem bacana também. T-Elder Scrolls 5, Skyrim Special Edit por R$ 45,00. Está no preço bacana também. Para quem curte T-Elder Scrolls aí, um RPG bem bacana. E aqui o Watch Dogs 2 também por R$ 79,60. Está no preço bem bacana, velho. É o mínimo que ele chegou aí, se eu não me engano. Eu acho que nas outras promoções, o Watch Dogs 2, a base estava R$ 99,00, R$ 100,00. Algo assim. Então aqui já caiu um pouquinho. Já caiu um pouquinho, R$ 79,60. Está no preço bem bacana aí o Watch Dogs 2. Beleza? Então essas são as 15 que mais me chamaram a atenção dessa promoção. Lembrando que o link vai ficar na descrição aqui para você conferir com mais calma todos os jogos da promoção. Mas as 15 principais que me chamam a atenção são essas que eu mostrei no vídeo. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. Deixa um comentário de qualquer coisa. E se tem mais algum jogo que te chamou a atenção dessa lista aqui, deixa aí no comentário que a gente troca uma ideia também. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!